O que houve com a tal de Janice que você estava saindo? Ela parecia legal. Ah, Janice era legal. Ela era... Bom, ela não era... A mamãe? Isso mesmo. Nunca nenhuma delas vai ser a mamãe. Mas não significa que não possa achar alguém com quem possa ser feliz. Por que está tão preocupada com a minha vida pessoal? Não devia ser ao contrário? Pai, você ainda vai viver muitos anos. E fico triste de pensar que você vai passar sozinho. É. Sabe como me senti culpada por ter ido trabalhar em Pittsburgh? Eu sei que você foi logo sentar na sala para tomar café e escutar os discos que eu via com a mamãe. Olha aqui, nunca se sinta culpada por viver a sua vida. E olha, eu não estou sozinho. Tá com a sua arte, eu tenho toda a animação que preciso. Sabe que a mamãe ia querer que você encontrasse alguém. Olha, quando eu tinha um turno difícil, eu chegava em casa e ia para o meu quarto. Ficava lá por horas, tomando uns drinks e relaxando. Sua mãe sabia quando me deixar em paz. Tínhamos um ao outro. Eu nunca vou ter isso de novo. A Rebeca me disse para nunca te falar nada, mas você precisa saber. Quando você superou o luto da mamãe, a Rebeca achou que talvez vocês pudessem ser mais do que só amigos. Rebeca? Ela nunca falou nada disso para mim. É, você nunca entendeu as mulheres mesmo, não é, pai? Ela não queria arriscar transformar a amizade em algo que não pudesse manter. Olha, você nunca pensou na Rebeca como alguém que pudesse amar? Achei que ela não ia superar a perda, por isso nos demos tão bem, porque perdemos nossas almas gêmeas. É, e sobreviveram por apoiarem um ao outro. Quando ela sair dessa, vocês têm que conversar. Puxa. Aí, cara, tem um segundo? Tenho, claro. O que foi? Eu sei que você está num momento difícil agora e eu queria te ajudar com uma grana, tá? Olha só, eu não te contei da minha situação para você me ajudar. Não, tudo bem, eu sei, mas eu quero ajudar. Olha, você precisa de 16 mil para arrumar os canos, né? Eu te empresto sem juros e você pode me pagar quando puder. Como? Ué, tanto faz. Qual é? Eu te conheço no seu tempo, cara, sem pressa. Olha só, eu agradeço, mas amizade e dinheiro não se misturam. É, mas sou eu, Dican. É exatamente por isso que eu não quero estragar a nossa amizade. Vai por mim, tá? Mas muito obrigado pela oferta. Tá, ótimo. Graças a você, o Cili está sob custódia e recuperaram quase todos os kits de DNA. Estão indo para o laboratório do xerife para armazenamento. É por isso que me pagam uma nota. quando estiver se sentindo melhor. Acho que a gente precisa conversar. Então, está tudo pronto para a chegada dela? Tá, e ela chuta. Valeu. Estamos estressados com as contas, mas animados para a chegada dela. Você e o Dican são o melhor casal que eu conheço. Sempre dão um jeito de se virar. Valeu. Eu soube que a Cris foi para Nova York com o Tai e a Kira para ver o show de um cara, né? Isso parece estranho e legal. Ainda estou me acostumando com o fato de ela ter um namorado e uma namorada. Eu também. Vamos conhecer eles. Vamos ver, né? E aí, que loucura que você vai fazer nesse Natal, hein? Eu vou com a minha mãe para o Havaí. Faz tempo que a gente não faz alguma coisa juntos. Legal, cara. Ela deve estar animada. Ela está fazendo as malas tem duas semanas. E você? Ah, você sabe como eu amo Los Angeles quando todo mundo viaja. Nada melhor do que as estradas livres para eu poder pegar meu Chevy 68 na 170 e passar um tempo com a família. Legal. Alguém quer bolo de Natal? Legal. Foi você que fez, Street. Loja de 1,99. Bacana. Aí, quem é aquela com a N? É a Molly. E eu sei que você vai querer ficar longe dessa mulher. É a filha do Hicks. Ah, jura? Cara, você finalmente conseguiu voltar para a Suat. Não é uma boa ideia ficar de graça com a filha do chefe. O que foi? Eu não falei nada. É, Luca. Dá um crédito para ele. Até parece que ele está sempre pensando em um novo e fascinante jeito de ser demitido. Aí, cuidado, hein, menina. Com licença. Querem um docinho, meninas? Que tal sorvete com jojuba derretida e azeitona? Ih, desculpa. Esse é o item mais popular do cardápio. Acabou de acabar. E para a jovem aqui? Ah, não quero nada. Obrigada. Ah, qual é? É época de Natal. Tem que tomar chocolate quente no Natal. É a lei. Meu pai é policial. Eu nunca ouvi falar dessa lei. É que foi aprovada agora. Não me faça usar as algemas. Olha, isso é bom. E a sua mole? Jim Street. Oi, comandante. Oi. Olha, eu nunca consegui falar, mas o modo como lidou com os atiradores foi impressionante, senhor. Ficaria surpreso com o que eu sou capaz quando se trata de defender quem eu amo. Ah, entendi. O que foi? Ou não faça eu me envolver na sua vida amorosa. Ah, dá um tempo. E a Rebeca? Exausta, mas ela está animada. Ah, e só para saber, eu tirei o resto de dezembro de folga. Espero que não se importe se eu ficar para as festas. Tudo bem. Pode ficar o tempo que quiser. Foi um resultado impressionante. É, foi incrível. Quase o dobro de arrecadação do ano passado. É, muito bem, Dica. Aqui, ó. Feliz Natal. Oi, amigão. Dá uma mãozinha aqui, tá? Opa. Luca, qual é? Não dá. Eu não posso fazer isso, não dá. É, então faz isso por mim, tá? Porque eu quero ficar feliz no Natal e o que me faz feliz é quando os meus amigos não têm que se preocupar com o dinheiro. Tá? Tá bom. Eu vou te pagar cada centavo. Eu sei que você vai. Te amo, irmão. Vou subir. Ô, 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 rapazinho. Não pode fazer isso sem a supervisão de um adulto. Ah, me desculpe, policial. Eu me distraí. Foi só por um segundo. Vem pra cá. Donnie, peça desculpas para o policial por mexer em coisas que não são suas. Desculpa, policial. Aí, tá tudo bem. Só não quero que você se machuque. O Donnie quer ser policial quando crescer. E eu acho que ele quis começar o treinamento mais cedo. Ah, é mesmo? É ser um policial um dia, é? Pode crer. Sim, senhor policial. E de onde vocês são? De Watts. A gente veio de ônibus. Você é um cara de sorte por ter uma mãe como a sua. Eu também sou um cara de sorte. Espero que cuide bem dela.